Conhecimentos sobre museus, documentos históricos, conservação de peças e reservas técnicas. Tudo isso no curso de Museologia, realizado pelo Museu do Piauí junto ao Governo do Estado. O lançamento contou com professores e os mais de 60 alunos inscritos. Natural do Rio de Janeiro, a museóloga Marília Pires, que há 12 anos mora em Teresina, será uma das professoras. Segundo ela, a museologia vai trabalhar o geral e profissionalizar aqueles que admiram a cultura no Estado. A ideia principal é capacitar as pessoas que trabalham na área cultural, ou seja, em museus, instituições culturais, centros de cultura, é trabalhar essa parte, ver a importância do museu dentro da sociedade, ver a história dos museus. Mas o curso vai se focar principalmente na documentação museológica, ou seja, a documentação que o acervo do museu gera. Entusiasmada com o primeiro curso na área, a bibliotecária Larissa garante somar mais experiência e aprendizado à sua profissão. Os bibliotecários também podem trabalhar como museólogos e ao longo do curso vão ensinando na prática várias atividades que podemos utilizar ao longo do nosso curso, das nossas atividades no trabalho em bibliotecas. A primeira parte do curso é de assistente de museólogo. Montagem de exposição e restauração de peças também farão parte da formação. O museu trabalha em três áreas, né? Ele trabalha na área de preservação, ele trabalha na área de informação e na área de comunicação. Então a documentação museológica está principalmente voltada para a área de informação.